Você quer mais saúde para você e sua família de forma natural e segura? Então assista esse vídeo até o final, sem se distrair, porque é o que eu vou te contar agora. Conheça a Doterra, uma empresa norte-americana fundada em 2008 com a missão de compartilhar óleos essenciais de grau terapêutico com o mundo. O nome Doterra significa presente da terra, apontando para os produtos desta poderosa empresa. No primeiro ano de existência, a Doterra teve um faturamento de 1 milhão de dólares. Quatro anos depois, o faturamento já era de 1 milhão de dólares por dia. Em 2014, a empresa fechou o ano com 1 milhão de associados. 2015 foi o ano em que a Doterra bateu 1 bilhão de dólares em vendas anuais. E em 2016, a empresa estava vendendo 1 bilhão e 200 milhões de dólares só nos Estados Unidos. E a sua sede possuía cerca de 1.850 funcionários. Mas foi em 2017 que a Doterra chegou à impressionante marca de mais de 5 milhões de associados em todo o mundo e mais de 2 bilhões de dólares em faturamento ao ano. Estando presente em mais de 50 países, a Doterra é conhecida como a Apple do bem-estar. Por ter sido a única empresa também a conquistar um faturamento de 1 bilhão de dólares em seus primeiros 7 anos de existência. E isso se deve ao fato dos produtos da Doterra serem de grande aceitação. Quem começa a usar os óleos essenciais da Doterra não consegue mais parar, porque os benefícios são muito, mas muito grandes. Isso faz com que a retenção média das pessoas que começam e continuam a comprar seja de cerca de 65%. Se formos comparar com a média da indústria, que é de 8% a 13%, fica fácil de perceber que estamos falando da maior e melhor empresa de bem-estar e qualidade de vida do mundo. Indústria esta que é a grande tendência mundial. Uma empresa como essa não poderia deixar de ter diversos projetos sociais, como a Fundação Helen Hands, onde a Doterra investe nas comunidades onde são extraídos os óleos essenciais de todo o mundo. Apoio às escolas, fornecendo atendimento médico, gerando emprego, sustentabilidade nessas regiões. E a empresa ainda faz parceria de pesquisas para estudos experimentais e clínicos dos seus óleos essenciais, realizados por laboratórios e clínicas parceiras de classe mundial. A Doterra possui produtos de altíssimo nível. São produtos naturais, com base nos óleos essenciais de grau terapêutico. Os óleos essenciais são substâncias vegetais voláteis extremamente concentradas, extraídas a partir de árvores, flores, frutos, sementes, ervas, flores, raízes e outras partes das plantas por diferentes métodos de extração. Cada óleo essencial do Doterra, cuidadosamente e exaustivamente testado por um rigoroso protocolo de qualidade conhecido como selo CPTG, Certificado de Pureza Testado e Garantido. O Papermite é útil para facilitar o respirar para ajudar a manter o ritmo durante o dia. A lavanda natural da Doterra, e não é essas sintéticas vendidas por aí, é conhecida por suas qualidades calmantes e relaxantes. O óleo essencial de limão siciliano é um poderoso purificante tópico, aromático e com propriedades de desintoxicação. E a melaleuca possui propriedades fungicidas, dentre outras, muito usado para pele e cabelo. O Deep Blue é um blend, é uma mistura de óleos essenciais usado para uma massagem confortante e refrescante nos músculos e juntas. O On Guard é um blend de imunidade, que ele promove uma alternativa natural e segura contra as ameaças ambientes e sazonais. O Brief é o blend da respiração, promove a sensação de vias aéreas livres, facilitando o respirar, enquanto minimiza os efeitos das ameaças sazonais. O Frankincense é o rei dos óleos, conhecido como olíbano, muito utilizado para relaxamento e efeitos positivos para o humor, além de potencializar os efeitos dos outros óleos quando usados em conjunto. O óleo de Copaíba apoia o sistema cardiovascular, imunológico, digestivo, nervoso e respiratório e é extraído aqui mesmo no Brasil, junto com o óleo de Tangerina, que pode ser usado para ajudar a aliviar os sentimentos de ansiedade e controlar o seu estresse. Além de muitos outros óleos, a Doterra possui uma linha de produtos, tendo como base, de suas formas, obviamente, os óleos essenciais. São linhas para o cuidado com o cabelo, com o corpo, creme dental, rejuvenescimento, spa, suplementação, bem como o óleo de coco fracionado, que serve como um óleo carreador dos olhos para fazer massagem, totalmente solúvel com todos os óleos essenciais da Doterra. Ele é inodoro, é incolor e não deixa manchas e possui o mesmo certificado de pureza CPTG, certificado de pureza testado e garantido dos olhos. Uma combinação perfeita também para os músculos é a linha Deep Blue. Além também dos difusores, que são usados para sentir os benefícios da aromaterapia com os óleos essenciais da Doterra, no seu quarto, na sua sala e em seu ambiente de trabalho. Os produtos da Doterra não têm intenção de curar, nem de tratar ou prevenir qualquer doença ou situação médica, mas você vai se surpreender com os resultados que serão obtidos. Além dos benefícios incríveis que esses produtos possuem, a Doterra traz um plano de compensação. Simples e justo o que pode fazer com você mudar a sua vida financeira. Com o lucro na revenda, você compra os produtos no atacado e revende o preço de varejo. Podendo ter de 33% a 120% de lucro. Por exemplo, se você vender um kit introdutório por dia, você lucra em média R$ 750 por mês. Se vender dois kits por dia, seu lucro será de R$ 1.500 por mês. E se vender três kits por dia, seu lucro será de R$ 2.250 por mês. Mesmo que você não queira vender nada, só de comprar os produtos incríveis da Doterra com desconto, certamente é um excelente investimento de saúde para você e a sua família. E a maneira desse desconto chegar no maior nível é o LRP, Programa de Recompensa por Fidelidade. A Doterra possui uma moeda interna chamada PV. Um PV que vale a cerca de 1 dólar em produtos. Quando você cadastra um pedido automático mensal de pelo menos 50 PVs, seus descontos vão aumentando mês a mês, podendo chegar a 30% mais os 25% que você começa ganhando com seu cadastro. Para você estar apto a receber todos os bônus e recompensas da Doterra, você precisa estar cadastrado no LRP com um valor mínimo de 100 PVs, cerca de R$ 480. E com no mínimo 125 PVs, com a compra agendada para até o dia 15 de cada mês, você ganha o produto grátis do mês. É uma excelente ferramenta para que você possa completar a sua coleção de produtos Doterra e nunca faltar os seus olhos favoritos, além de fidelizar a sua equipe. No bônus de início rápido, você recebe 35% de todas as compras das pessoas que você indicar nos seus primeiros 60 dias até o terceiro nível, contados da data de cadastro de cada um, sendo 20% no primeiro nível que você indicar, 10% no segundo nível os indicados dos seus indicados e 5% no terceiro nível os indicados dos indicados pelos seus indicados. Como no começo eles devem ter um volume menor de consumo, você ganha mais para rapidamente ter ganhos no início. Agora vamos falar de um bônus exclusivo e muito poderoso, capaz de te levar a patamares mais altos da empresa. O bônus poder de 3, se você e 3 pessoas da sua primeira linha de indicados estiverem cadastrados numa LRP com consumo mínimo de 100 PVs, cada um e juntos fizerem um volume de equipe de 600 PVs, a Doterra te paga R$ 200, somente para você fazer isso. Fora os outros bônus, se você duplicar isso e ajudar a sua primeira linha a fazer isso cada um, a Doterra paga para eles os R$ 200, que você recebeu anteriormente e você recebe R$ 1.000. Só por fazer isso, fora os outros bônus. Se isso se duplicar mais uma vez, a Doterra paga R$ 200 para o seu segundo nível e R$ 1.000 pelos indicados por você no seu primeiro nível, por terem feito o que você fez anteriormente e paga a você R$ 5.000. Não sei para você, mas R$ 5.000 para mim seria uma ajuda e tanto. Fora que isso é mensal. Enquanto a equipe funcionar dessa forma, esse bônus é infinito. A cada equipe que você indicar e fechar o poder de 3, você ganha R$ 5.000. Essa é uma maneira de valorizar a base. Focando no poder de 3, você certamente irá galgar os títulos de reconhecimento dentro da Doterra. Quando você se cadastra, você entra como um consultor de bem-estar Doterra. Ao fechar o seu primeiro nível do poder de 3, você estará com 600 PVs em volume de equipe, ou OV. Com mais 500 OVs, você já se torna um gerente Doterra. Gerando um OV, ou seja, um volume de equipe de 1.000 PVs, você chega ao título de diretor Doterra com um ganho de cerca de R$ 330, fora os R$ 200 do poder de 3. Quando você fechar o segundo nível do poder de 3, estará com mais 2.000 PVs em volume de equipe. Você será um Executivo Doterra, ganhando cerca de R$ 650 por mês, fora os R$ 1.000 do poder de 3. Perfazendo um total de 3.000 PVs, você será um Elite Doterra, ganhando cerca de R$ 1.000 por mês. Lembrando que isso é volume de equipe. Você pessoalmente consumiu apenas 100 PVs ou mais. Quando você fechar os 3 níveis do poder de 3, você terá 3 Executivos ligados a você. E com no mínimo 2 Executivos direto, você se torna um Premier Doterra, com ganhos de cerca de R$ 2.000 por mês, fora os R$ 5.000 do poder de 3. Com 3 Elites ligados direto a você, você se torna um Silver, ganhando mais de R$ 7.500 por mês, quando os 3 indicados por você fechar o poder de 3 deles. Você terá 3 Premieres ligados a você, assim será um Gold, com ganhos de mais de R$ 16.000 por mês. E quando os indicados dos seus indicados fechar o poder de 3 deles, você terá 3 Silver ligados diretamente a você, o que fará de você um Platinum com ganhos de mais de R$ 30.000 por mês. Perceba que é possível indicar 3 pessoas seriamente comprometidas em mudar de vida em 1 mês. E isso se duplicando mês a mês, em cerca de 5 meses você se torna um Platinum Doterra, com a capacidade de ter a vida que sempre sonhou. Com mais uma linha de Silveres, você se torna um Diamond Doterra, com ganhos de mais de R$ 56.000 por mês. Quando você tiver 5 Golds ligados diretamente a você, você será um Blue Diamond Doterra, com ganhos de quase R$ 130.000 por mês. E quando você tiver 5 linhas de Platinum ligadas diretamente a você, você chegou ao mais alto nível de reconhecimento da empresa. Você será um Presidencial Diamond, com ganhos expressivos, com ganhos de mais de R$ 350.000 por mês. Agora imagine o estilo de vida que você terá como Presidencial Diamond. Posso fritar o seu cérebro? Lembra do poder de 3? Lembra que você poderá virar Platinum em apenas 5 meses? Agora imagine que seus 3 indicados seriamente comprometidos a mudar de vida também viraram Platinum nos 5 meses. Você terá 3 Platinos diretamente ligados a você, em cerca de 6 meses. E se você dobrar essas indicações, conseguir 6 ao invés de 3, isso mesmo, você terá 6 Platinos ligados diretamente a você, e você se tornará um Presidencial Diamond, do Terra, em cerca de 6 meses. Não estou dizendo que será fácil, mas com muito trabalho e dedicação é possível sim. Segura a imaginação aí, porque ainda não acabou os bônus. Temos mais um bônus para falar a respeito, que é o bônus Unilevel. Após os 60 dias, aqueles 60 dias iniciais do bônus de início rápido, você receberá 2% do valor que seu primeiro nível movimentar, 3% do seu segundo nível, 5% do seu terceiro e quarto nível, 6% do seu quinto e sexto nível e 7% do seu sétimo nível. Outras empresas costumam pagar mais nos primeiros níveis, onde tem menos gente, e menos nos últimos níveis, onde tem mais gente. Na Doterra é diferente. A Doterra é uma empresa generosa, e te paga menos onde tem menos gente, e mais onde tem mais gente. E isso influencia diretamente em seus ganhos mensais. E ainda tem a compressão. Se alguém dos seus níveis abaixo deixar de ficar ativo, o próximo nível sobe de posição, e você ganha na profundidade até atingir o seu sétimo nível. Agora pensa comigo. Pensa esse movimento. 150 PVs, você movimentando mensais, e ajudando seus 3 indicados a fazer o mesmo. Isso acontecendo sucessivamente. Você vai ganhar R$ 30,00 no primeiro nível, R$ 160,00 no segundo nível, R$ 840,00 no terceiro nível, R$ 2.873,00 no quarto nível, R$ 10.199,00 no quinto nível, R$ 32.178,00 no sexto nível, R$ 109.104,00 no sétimo nível. Certamente isso fará você mudar de vida. E estamos falando apenas de 3 indicações. O último bônus é o desempenho de liderança. A Doterra separa 7% do seu faturamento mundial e divide com os títulos de Premier acima, sendo 1% dividido entre Premier e Silver, 2% entre Silver, Gold e Platinum, sendo 1 parte para os Silvers, 5 partes para os Golds e 10 partes para os Platinus. 1% dividido entre Diamonds, sendo 1 parte para os Diamonds, 2 partes para os Blue Diamonds e 3 partes para os Presidenciais Diamonds. Mais 1% só para os Diamonds, 1% só para os Blue Diamonds e 1% só para os Presidenciais Blue Diamonds. Os ganhos médios desses bônus são de R$ 800,00 para os Premiers, de R$ 1.600,00 para os Silvers, de R$ 4.000,00 para os Golds e de R$ 8.000,00 para os Platinus, R$ 16.000,00 para os Diamonds, R$ 48.000,00 para os Blue Diamonds e R$ 144.000,00 para os Presidenciais Diamonds. Além desse bônus, a Doterra promove viagens de incentivo para você curtir com a sua família e começar os seus resultados num descanso merecido. E para se tornar um consultor de bem-estar Doterra e ter acesso a esses produtos com descontos e bônus incríveis, para sempre, basta você adquirir um dos kits da Doterra por apenas R$ 559,00. Mas se você quer apenas ter acesso aos produtos com desconto, basta você pagar uma taxa de R$ 90,00 e pronto. Mas não dá para não sugerir a compra de um kit, porque você já leva os 10 óleos essenciais comentados nessa apresentação. E tem a oportunidade de testar e se apaixonar pelos óleos mais usados e vendidos do mundo. Fora que esse kit vale 120 PVs. Você já se cadastra e fica ativo para ganhar todos os bônus da Doterra de cara. Ao entrar na nossa equipe hoje da Doterra, da Comunidade Essencial, como consultor de bem-estar, você vai ter direito aos seguintes benefícios. Uma página de cadastro de e-mail, de captura de e-mails, e uma sequência automática de e-mails para nutrir o seu contato com informações sobre a Doterra, sobre óleos essenciais. Também vai ter um e-mail com seu nome arroba comunidadeessencial.com.br onde você pode ter um aplicativo instalado no seu celular, pois assim você vai receber os e-mails que as pessoas estão cadastrando. Nós vamos ter um grupo exclusivo no Telegram só da equipe da Comunidade Essencial para a gente trocar a experiência. E segure o quarto bônus, pessoal. O quarto bônus vai ser uma mentoria online sobre marketing na internet. Hoje eu tenho grande experiência com grandes lançamentos na internet onde eu vou ajudar vocês, onde eu vou na prática mostrar para vocês como que vocês fazem o anúncio no Facebook, no Instagram e no Google. Bem provavelmente você está vendo esse vídeo e pode ser que você tenha vindo de algum anúncio meu. Não é mera coincidência, tá bom? Então eu perdi, eu não consegui, entrei agora, vou ter acesso a essa mentoria. Bom, eu vou gravar essas aulas que eu fizerei, a gente vai fazer essas aulas esporadicamente, tá? À medida que a gente sentir necessidade, a gente junta a equipe e faz essa aula, essa mentoria online. E aí eu mostro na prática como vocês criam anúncios no Facebook, no Instagram e no Google. Então isso aí é uma ferramenta muito poderosa para vocês chegarem a mais e mais pessoas, tá? E também alguns treinamentos que a gente conseguir aí sobre olhos essenciais, tudo exclusivo, com acesso exclusivo para quem for da equipe da comunidade essencial. Beleza, pessoal? Agora que você viu que pode ter mais saúde em todas as áreas da sua vida e ainda ajudar as pessoas a fazerem o mesmo, procure agora a pessoa que te apresentou esse vídeo. Se foi por aqui mesmo que você conheceu a Doterra, clique no link abaixo para falar via WhatsApp agora, que eu vou te ajudar a se cadastrar hoje mesmo em nossa equipe e ter todo o nosso apoio para entrar na empresa que mais cresce, na indústria que mais cresce nesse mundo. Um grande abraço da comunidade essencial Doterra.